Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Das cabines de aeronaves de combate até o comando de uma organização militar, a presença de mulheres na Força Aérea Brasileira já é uma realidade. A partir de 2003, houve um aumento na participação feminina na FAB, que hoje somam 12.370 mulheres militares em seu efetivo, atuando nas mais diversas áreas. As mulheres começaram a ingressar na FAB em 1982, quando foram criados os quadros femininos de oficiais e de graduadas. A Academia da Força Aérea passou a receber mulheres em 1996, no quadro de oficiais e intendentes, e em 2003, no curso de formação de oficiais aviadores. Já na Escola de Especialistas de Aeronáutica, que abrange os cargos de nível médio e técnico, a primeira vez que as mulheres ingressaram foi em 2002, e finalmente, em 2017, as primeiras alunas ingressaram na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, Minas Gerais. Aos poucos, elas foram conquistando espaço dentro da instituição. Em 2003, a então cadete Gisele Cristina Coelho de Oliveira foi a primeira piloto militar a voar sozinha em uma aeronave da FAB. Já em 2009, pela primeira vez, uma dupla feminina comandou uma missão. As tenentes Joyce de Souza Conceição e Adriana Gonçalves, do 7º Esquadrão de Transporte Aéreo, decolaram de Manaus, em um C-98 Caravan, com destino a Parintins, ambos no Amazonas. Hoje, a FAB soma 40 mulheres oficiais e aspirantes a oficial, que podem voar em todos os tipos de aeronaves, como caças, helicópteros e aviões de transporte. Em reunião do Alto Comando da Aeronáutica, realizada no dia 7 de outubro em Brasília, a então coronel médica Carla Lírio Martins foi promovida ao posto de brigadeiro. Um passo importante para o reconhecimento do papel das mulheres nas Forças Armadas do país. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar!